Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, rapaziada, namorado, viado. Já vim aqui logo, mano, vou logo pedir o like logo, tá ligado? Deixa aquele likezão pesado, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? Mano, é o seguinte, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje vai ser intenso, mano, vai pesado, mano. Pesado demais, mano, então deixa o likezão, beleza? Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, é isso aí, rapaziada. Eu conto com todos vocês, boquita boladão aqui, mano. Hoje nós vamos recuperar um carro aí, tá ligado? De um brother nosso aí, mano, que o cara é firmeza, mano. E roubaram dele na maldade, então nós viemos aqui vingar, mano, tá ligado? E viemos vingar, mano, então é isso aí mesmo, parceiro, é isso aí mesmo. Se você gosta dessas paradas assim, mano, de vingança, tá ligado? Deixa o likezão e se inscreva aí, mano. Compartilha com um amigo aí também, beleza? E se bora aí, rumo aos 2 milhões. Tamo junto, velho, é nóis, só vamo. Que nem, dude? Não é mole, não? Tava na missão agora pesada, mano, pesada, parceiro, pesada, pesadona, mano. Na moral, dude, tinha que ver, tinha que ver, mano. Os caras tudo, pô, velho, na hora que eu cheguei lá, tinha uns caras já com fuzilzão de combate, tá ligado, viado? Tá ligado, mano? Fuzilzão de combate bolado, mano. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, nossa, agora eu vou pra vala, viado. Agora eu vou pra vala. Na moral, aí por isso que eu faço esses vídeos aí, mano, pra vocês acreditarem, mano. Porque se eu falo, só se eu falo, vocês não acreditam, mano. Tem que mostrar, tá ligado? Mostrar o bagulho pra vocês, pra vocês verem como é que é a situação, viado. Espera aí, velho, meu telefone tá tocando aqui, viado. Alô? Alô, qual é, Boquito? Tranquilidade total, mano? O que é que tá falando, parceiro? Vem, João Boquito. Tá bom, pô. Ted Snow, pô. Ah, Ted Snow, bota o ferro, bota o ferro. Fala aí, Ted Snow. Fala aí, viado, qual é a situação? Qual é a situação? É que o meu amigo, tipo, o McLovin de Costa... Ah, o McLovin, viado, McLovin, fala aí, como é que tá aquele, viado, lá, mano? Ah, eu tô tirando essa coisa de sempre, mano. Mas então, voltando ao assunto. A gente acabou de ganhar um carro, tá ligado? Bota o ferro. E deu uma merda, pegaram o carro, tá ligado? Roubaram o dele, mano. É o quê, mano? Roubaram o carro do McLovin? Roubaram, mano. Levaram aqui pros voos, tá ligado? Caralho, os caras que tá, tipo, pensando em transportar o carro pro interior, esse carreto e tudo, tem como você dar esse fortalecimento, mano? Caralho, viado. Na moral, pera aí, velho. Caralho, viado. Roubaram o carro do McLovin de Costa e tão querendo mandar o carro pra longe, viado. Sim, mano, porque o carro é muito valioso, tá ligado? Mano, na moral, olha só, viado, vou só te falar a situação na moral mesmo, tá ligado? Eu não faço muito serviço assim de boa, não, viado. Mas, tipo, McLovin é gente boa pra caralho, tá ligado, mano? Então eu vou fazer essa parada aí. Vou aproveitar que eu tô acabando de voltar de um serviço. Acabei de recuperar um carro, mano. Na moral, já tô até com a minha bikezinha aqui já, mano. Vou fazer o seguinte, tô com a arma aqui nas minhas costas aqui e vou fazer, mano. Vou lá, tô aqui perto do esgoto. Você falou que é no esgoto, né? Sim, mas só cuidado que tá uma galera, tipo, imensa lá, tá ligado? Tem muita gente lá, viado? Mas que tem, mano, pra poder fazer isso, tá ligado? Caralho, mano, é isso, porra, velho. Na moral, roubaram o carro do cara, por que que tem muita gente? Era pra ter pouca gente lá, mano, na moral. É isso aí, mano, isso daí é o que eu não entendo, tá ligado? Ai, viado, pô, mano. Ah, mas beleza, mano, essa munição que tá aqui, mano, tem que dar, tá ligado? Se não der, viado, vai dar ruim, vai dar ruim, mas vai ter que dar, mano. Tô com cinco pente aqui, tá ligado? Cinco pente, mano. Cinco pente, o chefe ainda me deu um fuzilzão pesado, mano, tá ligado? Um fuzil gigante, mano, um fuzil gigante, mano. Tá ligado? Na moral, mas eu vou lá, vou lá sim, mano. Vou lá sim, tô aqui perto já, eu vou lá, pode crer? Pode crer, mano. Valeu aí, velho. Demorou, fala com o Mc Love que é nóis, viado. Pode crer. Pode crer. Caralho, deixa eu pegar um fuzil aqui nas costas aqui, mano. Ah. Caralho, esse fuzil aqui tá pesa a saca 47 aqui, viado. Na moral, eu vou pegar aqui, mano, que eu tô aqui perto do esgoto já, viado. Eu vou lá, mano, vou lá, mano, porque Mc Love, mano. Mc Love é conhecido como Mc Love de costas, mano. O cara é gente fina demais, viado. Gente fina demais, viado. Gente fina demais, viado. Eita, mano, na moral, eu tô cego, viado. Gente fina demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá recuperar esse carrinho dele aí, mano, que ele acabou de ganhar, tá ligado? Vou lá recuperar esse carrinho dele aí e vou fazer uma surpresa pra ele, viado. Na moral, eu já tô perto mesmo, mano. Parece o destino, tá ligado? Ted's não me manda um rádio agora, mano. Então eu vou fazer isso aí mesmo, mano. Vou fazer isso aí mesmo. Vou chegar lá de bicho, mano. Vou chegar lá de bicho, falar com a lei, viado. Devolve o carro do moleque, senão o bagulho vai virado. É ruim que eu vou falar, vou chegar logo dando pipoco, mano. Mas aí, o negócio é esse, mano. O meu trabalho eu tenho muito orgulho, tá ligado, mano? Porque eu não roubo ninguém, mano. O negócio comigo aqui é o quê? O negócio aqui é vingar, tá ligado? O negócio aqui é robô dos meus amigos, robô de algum cliente. Eu vou lá e recupero, mano. Aqui, mano, ó. Aqui é melhor. Eita, mano. Tá gritando aí o quê, parceiro? Tá gritando aí, ó. Aqui, mano, ó. Aqui, ó. Essa é a situação, viado. Eita, mano. Olha essa morrada aqui. Será que eu consigo descer de bike aqui, viado? Eita, 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 eita. Caralho, consegui, mano. Vou fazer o seguinte. Vou deixar essa bike aqui, mano. Pega a minha... Tá ligado? Ó, tem a lanterninha, viado. Na moral. Esse fuzil que o meu patrão fortaleceu tá demais, viado. Aqui, eu vou parar de gritar, porque aqui que é o situ... Aqui que é a situation, mano. Aqui que é o bagulho doido do proceder da procedência, mano. Os caras ficam bem aqui, mano. Eles falam, tá ligado? Eita, mano. Tem uns carros ali embaixo. Eita, mano. Tem gente pra caralho ali embaixo ali, parceiro. Tem gente pra caralho ali embaixo ali, mano. Olha o tanto de gente ali, doido. Vou chegar aqui na esportiva, tá ligado, mano? Vou chegar aqui por cima aqui sem ninguém ver, mano. Como se eu não quisesse nada. Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu subir aqui. Ai. Caralho, parceiro. Tem gente com força, meu irmão. Você tá ficando doido, mano. Na moral, tem gente com força, parceiro. Não sei o que eu vou arrumar, não, doido. Sozinho, mano. Caralho, Tedson botou na encrenca agora, hein, parceiro. Na moral, colocou na encrenca aqui, hein, parceiro. Puta, que pariu, mano. Quer saber, mano? Eu vou meter bala e não quero nem saber, velho. Aê, viado. Bagulho é doido, mano. Aqui, ó. Cheguei, doidão. Cheguei, doidão. Cheguei que o bagulho vai virar, parceiro. Eita, mano. Vai dar merda isso aqui. Deixa eu subir aqui, mano. Caralho, doido. Que isso, 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 mano. Eles estão tudo armados. Eita, mano. Tem um gritando lá. Eles estão tudo armados, viado. Estão tudo armados. Pensei que era só um ou outro, né? Mas não, viado. Estão tudo armados. Caralho, mano. É isso aí, mano. Eu vou ficar aqui de cima só na contenção, tá ligado, mano? Aqui, ó. Aqui eles não me veem, não, viado. Mas eu vejo eles claramente, tá ligado? Porque lá tá claro, mano. Aí, ó. Bota a cara aí, viado. Bota a cara aí, que você vai... Eita, mano. O cara subindo aqui, parceiro. Aqui, ó. Vai tomar na lata, doidão. Tá ficando doido, mano. Aqui é boquita, doidão. Então bota aqui também, ó. Qual é, doidão? Tá tirando, viado. Qual é, doidão? Toma aí, ó. Bota a cara. Bota a cara, que você vai ver, mano. Que nós vamos arrumar contigo aqui, ó. Aqui é boquita, parceiro. Aqui é boquita, doidão. Toma. Na moral. Vai ficar moscando aí. Eita, mano. Olha o cara aqui, mano. Olha o cara aqui, ó. Toma. Toma na lata aí, parceiro. Vai ficar moscando aí, doidão. Caralho, mano. Que situation, mano. Que situation, mano. Toma aí, ó. Eita, mano. Já passou tomando. Ele vai passar tomando também. Toma. Qual é, doidão? Tá tirando, doido? Eita, o outro aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tá tirando, doido. Olha esses caras, mano. Deixa eu ir na... Deixa eu ir. Eita, mano. Que isso, velho? Os caras estão aqui em cima. Como assim, parceiro? Como assim, doido? Na moral. Toma. Toma na lata, viado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Que eu tô escutando... Tô escutando os caras aqui, mano. Caralho, mano. De onde tá vindo esse barulho, doido? Daqui de dentro? Eita, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. Eita, mano. Tá aqui dentro, viado. Os caras estão aqui dentro, doido. Ó o carro lá, mano. Ó o carro lá, mano. Olha aí, doidão. Vai tomar, viado. Eita, o cara aqui embaixo, aqui, ó. Toma, viado. Vai tomar, viado. Não fica moscando, não, doido. Não fica moscando, não. Eu acho que acabou, viado. Acho que acabou. Agora eu acho que tá tranks, tá ligado, mano? Aí, mano. Na moral, eu tô escutando ainda, mano. Tô escutando os caras ainda, tá ligado? Eu vou pegar aquele carro aí e vou vazar, mano. Na moral, já deu o que tinha que dar, parceiro. Não desgrila, mano. Caralho, tinha gente com força. Na moral, eu vou falar com o Ted Snow, mano. Fala aí, mano. Nunca mais faz isso, velho. Pensei que tinha gente pra caramba, mas nem tanto, né? Partiu o ferói, mano. Partiu o ferói, mano. O negócio é esse, mano. A polícia deve tá vindo já, mano. Fiz muito barulho, tá ligado? Deixa eu vir aqui, mano, ó. Você tapa um pouco nesses carros aqui, mano. Não quero nem saber, velho. Não quero nem saber. Vou gastar minhas balas tudo nesses carros aqui, mano. Tomar, vai tomar, parceiro. Vai tomar. Aqui, ó. Vai sobrar nada. Vai sobrar nada, doidão. Vai sobrar nada, parceiro. Vai sobrar nada, parceiro. Vai sobrar nada. Toma. Toma. Não quero nem saber, doidão. Eita, olha a polícia aí, viado. Olha a polícia aí, mano. Olha a polícia aí. Vai tomar também, viado. Vai tomar também. Se ficar moscando, vai tomar também. Vambora, vambora, vambora. Que bagulho virou. Eita, mano. Os carros tão explodindo tudo, doido. Cara, esse carro aqui do Mclove de costas que ele ganhou é da hora, hein, mano. Ó, ó. Caralho, doidão. Que carro é esse, parceiro? Carro, na moral, você acelera o carro, anda com força, mano. Na moral, que diabo é isso, mano? Que situação é essa, mano? Olha isso aí, olha isso aí, mano. Caralho, doido. Na moral, só vamos partir, né, velho. Vamos partir, tá ligado, mano? Vamos partir porque a polícia tá de bicho. Tá na cola, mano. Tá na cola e agora a gente tem que fugir dela, tá ligado, mano? Caralho, só vamos, mano. Só vamos. Bora, vamos embora, vamos embora, parceiro. Vamos embora que a polícia tá na cola, doido. Tá amanhecendo o dia, tá ligado? Viramos a noite aí na Situation, mano. Viramos a noite na Situation aí, mano. Caralho, doidão. Que bagulho doido, mano. Que bagulho doido. Eu acho que a polícia decidiu vazar, mano. Acho que a polícia decidiu vazar, tá ligado? Eu vou acelerar aqui, mano. Caralho, mas eu tô escutando sirene, mano. O bagulho é esse. Tô escutando sirene, velho. Isso que me deixa encabular. Aqui, ó. Não, não é não. Caraca, mano. Que susto, mano. Aí, mano. Tô falando, doido. Tá na cola aqui, viado. Tá na cola. Aí, a polícia aí, doido. Aí, o cerco aí, viado. Caralho, doidão. Vai se ferrar, doido. Agora eu tenho que... Na moral, agora eu tenho que meter... Ai, caramba. Quase que eu bati, mano. Na moral, quase que eu bati. Caramba, mano. Acelera, doido. Acelera, doido. Esse carrinho aqui é igual do Veloz Furioso, mano. Aí, tem até um computadorzinho do lado aí, mano. Aí, que susto... Ei, caralho. Cadê? 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 Meu irmão, na moral. Só lamento. Esse Mac Love de costa ficar bolado. Que eu bati com o carro dele. Mas eu recuperei, doido. Senão, nem carro ele ia ter, tá ligado? Eu vou acelerar. Eita, mano. Na moral, velho. Eu vou acelerar, mano. Eita, caraca, mano. Agora o Mac Love de costa vai ficar bolado, mano. Agora ele vai ficar só o veneno, viado. Que eu bati de frente, viado. Foi nem rapada, não. Bati de frente, mano. Caralho, doidão. Olha isso aí. Sai da frente, policial. Sai da frente, mano. Na moral, viado. Quero matar vocês, não, doido. Quero matar vocês, não. Tá ligado, mano? Quero só recuperar o carro. Não tô roubando, não, viado. Na moral, se esses policiais soubessem, mano. Eita, mano. Se esses policiais soubessem, mano. O que eu faço, tá ligado? Mas não sabe, mano. Não quer nem aprender. Eita, mano. Tô sentando... Eita, cara. Eu atropelei a mulher ali, doido. Tô sentando pipoca aqui, sem dó, aqui, parceiro. Tô sentando pipoca sem dó. Vambora, 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 vambora. Caralho, mano. Que pessoal louco, velho. Da cabeça, velho. Sai da frente, miséria. Sai da frente. Tu saindo aqui na fuga, doidão. Não dá ver, não, viado. Eita, caramba. Eita, caramba. Ai, meu Deus do céu. Na moral, qual... Aí, na moral. Sai da frente, doidão. Sai da frente, pô. Tô falando pra tu, doido. Que eu tô roubando o carro, não, doido. Cês tão mexendo no saco, parceiro. Pô, mano. Os caras tão mexendo no saco, doidão. Que doideira, mano. Vou meter o pé aqui. Vou entrar no beco ali, mano. E já era, parceiro. Vou entrar no beco e já era. Caralho, mano. Na moral, vou entrar aqui, viado. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui, ó. GG, mano. GG. Caralho, doido. Na moral. Deixa eu sair do carro aqui. Meio de colher. Caiu o carrão, tá, mano. Carrão desse cara, mano. Carrão desse cara, mano. Tem que falar pra tu, mano. Tem que falar pra tu, mano. Deixa eu olhar se tem vindo polícia aqui, mano. Caralho, deu uma pancada aqui, mano. Que na moral, não sei como que não arrancou o carro no meio, mano. Aí. Top, top o carro dele, mano. Minha arminha aqui de boa, minha arminha. E é isso aí, rapaziada. É o seguinte, mano. Deixa o likezão, se inscreva aí, tá ligado? E compartilha esse vídeo pra algum amigo teu aí que ainda não conhece o canal, não conhece o Boquito e não conhece o TJ, tá ligado, mano? Se quiser mais fuga, mano, é só comentar aqui embaixo aqui que é nóis. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Eu acho que é nóis e até a próxima.